O nosso bonde é Sinitum, vem cá que eu vou te ensinar Neymar, Neymar, é Sinitum Neymar, 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 é Sinitum Puxa tropa, Neymar Neymar, Neymar, Puxa, Puxa Neymar, Puxa, Puxa Neymar, Neymar, Brasil Neymar, Neymar, é Sinitum Neymar, Neymar, É Sinitum Puxa tropa, Neymar Bate o Neymar, botou na frente, olha o chance O Neymar vai te ensinar Uma dança que é brava Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Vá de ladinho, de ladinho, dirizando Olha os moleque abraçando Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Olha os moleque embraçando Teima, teima Puxa, puxa, puxa Teima, teima Brasil Teima, teima Teima Puxa, puxa, teima, teima Chato, farinha Esse hit de anticletina Tome e te vai ficar Teima, teima Teima, teima Teima, teima Puxa a tropa, Neymar Puxa, puxa Teima, teima Teima, teima Teima, teima Vai ficar Teima, teima Puxa a tropa, Neymar Bate o Neymar, botou na frente, olha a chance Puxa, puxa, puxa Brasil O Neymar vai te ensinar Uma dança que é brava O Neymar vai te ensinar Uma dança que é brava Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Olha os moleque embraçando Vai de ladinho, de ladinho, dirizando Olha os moleque embraçando Um chato, um chato, um chato Chato, um barilho Um chato, um chato, um chato Chato, um barilho